Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Isso mesmo, acabou a semana. Mas foi uma semana tão proveitosa, não é? Com muitos aprendizados, com encontros, que foi uma maravilha encontrar vocês na terça-feira. A minha manhã de terça-feira fica mais alegre, porque eu tenho a certeza que eu vou encontrar vocês. Sentindo ainda a falta de alguns. Quero a presença de todos, hein? Não esqueçam, porque agora estamos de volta! Isso mesmo! Passaram, ó! Vocês pediram na terça-feira e eles voltaram. Todos os dias ele vai estar aqui. Ah, perguntaram pelo Lion. A partir da próxima semana, Lion também vai vir participar da nossa aula, tá bom? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre substantivo. Isso mesmo, né? Que é nessa unidade que estamos trabalhando substantivo. E o que é substantivo? Vocês lembram? Isso mesmo! Substantivo é o que dá nome aos seres em geral. Então, tudo que tem nome é chamado de substantivo. Trabalhamos já o substantivo, que é aqui, ó, da página, vou mostrar a vocês que trabalhamos. O substantivo próprio, comum e coletivo da página 117 e 118, que diz o seguinte. O substantivo é a palavra que nomeia os seres e as coisas em geral. Então, tudo que tem nome é chamado de substantivo. O substantivo comum nomeia os seres da mesma espécie e coisas em geral. São escritos com letra inicial minúscula, é certo a não ser quando comece uma frase, né? Porque começo de frase nós usamos letra maiúscula. Já os substantivos próprios, eles nomeiam seres específicos, como pessoas, lugares, empresas, países, as marcas, e são escritas com a sua letra inicial maiúscula. E o substantivo coletivo é aquele que possui seres da mesma espécie, né? Como diz aqui, alcatea de lobo, boiada de boi, enxame de abelha, rebanho de gado ou de ovelha, nuvem de gafanhoto, fauna de animais de uma mesma região, congresso de parlamentares, cientistas, corpo docente de professores. Também temos de pessoas, né? É o coletivo de pessoas de tribo, que são as indígenas, turma ou classe, que são de alunos. Nós temos o coletivo de tempo, que é o de bienio, dois anos, bimestre, dois meses, e vários e vários outros coletivos. Também trabalhamos na página 131 o substantivo, o gênero do substantivo e o número do substantivo. O gênero masculino e feminino, e o número singular e plural. Aqui vimos que o substantivo, o gênero, ele pode ser masculino e feminino, que a maioria termina com a, o masculino termina com a letra O, e os femininos com a letra A. Mas nem sempre é assim, como é o caso de rei, rainha. E quando você vai dizer dentista, aí você vai ter que saber se ele é masculino ou feminino, aí você vai ter que botar o artigo O ou A. A dentista ou dentista. E o número do, e o substantivo número é singular ou plural? Singular, uma única coisa. Plural, mais de um. E hoje nós vamos trabalhar o grau do substantivo. Isso mesmo. E no grau do substantivo ele tem três formas. Vamos lá? Ver quais são eles. Aí vocês vão ver as páginas 142, 143 e 144. Então a nossa atividade são nessas páginas aí, tá? O grau do substantivo indica o aumento, a diminuição ou a normalidade do tamanho. Quer dizer, o nome ele pode estar grande, médio, né? Ele pode estar enorme, eu posso aumentar o nome dele, eu posso diminuir o nome dele e eu escrevo ele da forma normal. Então vamos lá. Grau aumentativo, que é o aumento. Então, expressa o tamanho maior, expressa o tamanho maior que o normal dos seres. Então, grau aumentativo, ele já está dizendo, expressa, ele está dizendo, aumenta o tamanho maior das coisas normais. Então, amigão, barcaça, bocarra, carrão, casarão, fogarão. Então ele dá o aumento ativo das palavras. Então ele bota as palavras no tamanho grande, no maior, não é isso? Já o grau diminutivo, ele usa a diminuição das palavras. Expressa o tamanho reduzido em relação ao tamanho normal dos seres. Então, aumentativo, amigão, diminutivo, amiguinho, aumentativo, barcaça, diminutivo, barquinha, aumentativo, bocarra, diminutivo, boquinha, aumentativo, carrão, diminutivo, carrinho. Aumentativo, aumentativo, casarão, diminutivo, casinha ou casebre, aumentativo, fogaréu, diminutivo, foguinho. Então, o grau aumentativo, ele é o tamanho maior, diminutivo é o tamanho menor da palavra. E o grau normal, a sua normalidade, como eu falo normalmente a palavra, expressa o tamanho real dos seres. Então, amigo, barca, boca, carro, casa e fogo. Então eu vou dizer as três formas, tá? A forma normal. Amigo, diminutivo, amiguinho, aumentativo, amigão, barca, aumentativo, barcaça, diminutivo, barquinha, boca, aumentativo, bocarra, diminutivo, boquinha. Carro, carrão, carrinho, casa, casarão, casinha ou casebre, fogo, fogaréu ou foguinho. Não é fogão não, porque fogão é aquele que a gente coloca as panelas em cima para fazer a nossa comida. Então, o aumentativo de fogo é fogaréu. Não escrevo aumentativo de fogo como fogão não, tá? O fogão fica lá na cozinha fazendo a comidinha, bota a panelinha lá para fazer a nossa comida. Atenção, presta, presta atenção. O que a tia vai dizer aqui. Os substantivos podem sofrer mais de uma flexão simultaneamente. Quer dizer, eles podem mudar. Eles podem mudar em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. A terminação, quer dizer, até o que termina mais frequente para os substantivos. No grau aumentativo, quando é o ão. E no grau diminutivo, é ão. Contudo, nem todas as palavras que apresentam tais terminações estão flexionadas. Quer dizer, nem todas as palavras que terminam em ão ou ão ou ãa, quer dizer que ele está no aumentativo ou no diminutivo. Não. É a escrita da própria palavra. Ela está escrita na forma normal. Que é o caso de feijão, estação, vizinho, sardinha. Tá certo? Então, tem as palavras que terminam com ão ou ãa. Mas elas estão escritas na sua forma normal. Então, o que é que nós vamos fazer agora na atividade? Na página 143. Escreva as palavras do quadro no lugar certo. Então, você vai escrever a forma normal, o diminutivo e o aumentativo. Tem uma pegadinha aí, tá? Que tem uma palavra que ela não está nem escrita nem no aumentativo, nem no diminutivo. Presta atenção. E tem uma que ela vai estar escrita no diminutivo, mas não vai ter o aumentativo dela aí no quadro, tá bom? Escreva o diminutivo do nome das figuras. Coelho, peixe, anjo e abelha. Próxima página. Destaque. O que é que é destacar? Circular, sublinhar. O substantivo nas frases e na ordem que elas aparecem. Escreva que grau ela se encontra. Vamos dar um exemplo. Diz aqui. José gosta de tomar sopa em uma colheraça. Então, você vai marcar o nome José. José está no grau normal. Sopa, grau normal. E colheraça, grau aumentativo. Colheraça, o aumentativo de colher. Vamos dar mais um exemplo da letra. F. Papai comprou um belo anelão para mamãe. Papai, grau normal. Anelão, grau aumentativo. Aumentativo de anel. E mamãe, grau normal. É isso que você vai fazer. Você vai marcar primeiro e depois embaixo na linha você vai dar o grau que ela está. O último quesito, ele diz, circule os substantivos que estão no grau aumentativo. Lembrando que nem todas as palavras que vão terminar em ão, ele está no aumentativo. Porque é a escrita da própria palavra. Está certo, gente? Então, daqui a pouquinho, eu volto com a nossa aula de ciências. Que a gente vai falar sobre eles, sobre os animais. E vamos explicar alguma coisinha sobre os sapos. Está bom? Volto já! Beijo!